Esse será o melhor Natal de todos. Eu levei as crianças para Nova York para ver o show. Parece bem legal para mim. Aí as pessoas começaram a tentar matar a gente. Parando para pensar, isso é péssimo. Deixe-me adivinhar. Vai precisar de mais um dia. Ou dois. Meu Deus. As coisas ficaram... complicadas. Deviam ter trazido mais gente. Ah, legal. Trouxeram. Estamos sem flechas normais. Ai meu Deus, flechas especiais? Sem flechas mais perigosas que aquela? É, isso que é Natal. Olhando que foi feito. Tchau. Tchau. As coisas de todo mundo. Quero로a. Tchau. Legenda Adriana Zanotto